Eu soube quanto tô na cama, melhor deixar pra vez Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz Pra mim não vai demorar, já chegou a mamura É me tornar feliz Relaxa o que você está, você mentira pra não até demorar Assim demora, chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz Chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz É pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz Que você está, você não é que tanto faz E quando você gosta, você sorrisos são E quando eu sou um celular, eu moro em ti E quando eu moro em minha casa Que você está, você não é que tanto faz E quando eu sou um celular, eu moro em mim não é que tanto faz Chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz Chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz Chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz Chega, chega nas estradas Ir no vai demorar, já tem medo pra mim não é que tanto faz Chega nas estradas Eu moro em mim não é que tanto faz